Chega o metal, é o mágico, segura o pique Ela quer dar buivida louca e hoje é tudo no sigilo Desce pra favela, venda pra bandido Na pagação de doido, eu fico só calado Com a carinha de besta, com a pistola do lado Com a pistola na cita do pente alucado Hoje o pai tá chato, né? Esse jeito tu fica louco, puta que pai Vou sentando na ponta da pistola, revolando no bico do fuzinho Esse jeito tu fica louco, puta que pai Vou sentando na ponta da pistola, revolando no bico do fuzinho Ele vem no beat, melhor que ele não existe Ela quer dar buivida louca e hoje é tudo no sigilo Desce pra favela, venda pra bandido Na pagação de doido, eu fico só calado Com a carinha de besta, com a pistola do lado Com a pistola na cita do pente alucado Hoje o pai tá chato, né? Esse jeito tu fica louco, puta que pai Vou sentando na ponta da pistola, revolando no bico do fuzinho Esse jeito tu fica louco, puta que pai O que é isso?